Vamos começar com o primeiro assunto aqui, já falando da Covid e do coronavírus. O Brasil registrou o novo recorde de mortes pelo coronavírus. Em 24 horas foram perdidas 881 vidas. No total, já acumulam-se como vítimas fatais 12.400 pessoas. Diante desses números alarmantes, as discussões sobre a implementação de um chamado lockdown, que é uma espécie de para-tudo, radicalizado mesmo, tem se intensificado. Paulinho, eu sigo com você, eu quero saber, mostra para a gente esse panorama. A gente sabe que não é um panorama bom, é um panorama de terror mesmo, mas traz para a gente a atualização dos números e da doença ao redor do país e o que está se fazendo efetivamente para tentar manter essa onda de propagação de infecção do vírus. Olha, Edgar, saiu uma pesquisa da Unicamp com dados, de certa forma, alarmantes principalmente para o estado de São Paulo, né? Então, ali, o que acontece? Esse estúdio diz que se a gente não tiver um isolamento de pelo menos 60% nas próximas semanas, o lockdown, que seria essa forma mais austera de ficar em casa de fato aí como norma, terá de ser implantado no estado de São Paulo, porque a previsão deles, olha isso, é de que a gente possa ter 53.500 novos casos de contágio por dia até o final de junho. Então, é muita gente. Aqui só, na cidade de São Paulo, na capital, seriam 20.8 mil novos casos de contágio. Então, com isso, a projeção é de que o sistema público de saúde da região metropolitana de São Paulo atinja o seu limite já muito brevemente, então, tendo que implementar a questão do lockdown, não é verdade? Essa pesquisa, ela trata muito também a respeito da densidade populacional, né? Então, ela determina aí que cidades mais densamente povoadas, elas sofrem o risco de viver alguma coisa parecida do que aconteceu com Nova York e terem uma explosão muito rápida no número de casos. Então, a gente tem Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, dentre essas cidades mais populosas, com densidade populacional alta, e que poderiam aí estar em risco caso essas medidas de isolamento social não surtam o efeito desejado, essas medidas mais brandas, né? Aí, a gente tem também a palavra do coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, que é o de Mascovas, que explicou como é que o governo do Estado de São Paulo vai avaliar essa tomada de decisão a respeito desse lockdown. Quando que isso pode ou não ser considerado aqui no Estado de São Paulo? Vamos conferir o que disse o Dimas Covas. A capacidade de atendimento do sistema de saúde é que determina a necessidade ou não do que você chamou de lockdown. Sempre que a taxa de ocupação dos leitos disponíveis se aproxima de 100%, você tem que considerar essa possibilidade. E aí, Edgar, o detalhe, né? Aqui na cidade de São Paulo, qual é a ocupação? É de 85,7% dos leitos, então se aproximando dos 100%. A gente teve a abertura de novos leitos, então essa taxa pode ter uma variação aí para baixo, pode ter um pequeno fôlego, mas aqui na cidade de São Paulo a situação está acima dos 80%. Já na questão do Estado de São Paulo, o índice é um pouco melhor, a gente tem 69% na taxa de ocupação. Isso quer dizer o quê? 8.535 pessoas internadas por suspeita ou confirmação de Covid-19, e a gente tem também 2.720 em terapia intensiva, então ocupando aí as UTIs, Edgar. Vamos ver para onde que isso vai ir. Um detalhe, o pesquisador da Unicamp disse que muito provavelmente esse número deles, que já é um número muito sério, é subestimado, porque a gente está tendo uma adesão cada vez menor aí para essa questão do isolamento social. Então pode ser ainda mais rápido e pior. Olha, gente, é uma sensação que a gente está assim perdido, com tudo isso que vem acontecendo, cada dia um novo fato, cada dia uma nova realidade. Parece que a gente não toma um rumo, um norte, no sentido de todo mundo unificadamente estar seguindo no mesmo sentido e com a mesma consciência com relação da gravidade dessa pandemia. Adrílis, a gente falava aqui já no programa de ontem, e vem falando desde o nosso retorno aqui à programação da Jovem Pan, da eficácia de certas medidas tomadas pelos governantes. A gente falava especificamente ontem desse rodízio aí, de novas regras do rodízio, que ao mesmo tempo que ela restringe o trânsito de pessoas, por um lado, ela também aglomera pessoas, de uma maneira forçada, nos transportes públicos. E se as observações de profilaxia, uso de máscara, lavagem das mãos, não foram observadas por esses passageiros, por essas pessoas que usam esses transportes, é um meio também de facilitar a propagação. Mas, por outro lado, também o mesmo rodízio, esse dos dias pares e ímpares nas novas regras, eles colocam mais pessoas nas ruas, mas eles também, de alguma forma, restringem, de uma forma bem clara, quem pode e quem não pode andar. Quer dizer, fica um lá e cá, a gente não sabe qual é a melhor decisão a se tomar. Adriles, eu te pergunto, passo a bola, você acha que a gente vai conseguir escapar do lockdown, porque cada vez mais a gente ouve que a gravidade se aumenta, ou pior, ainda não chegou. É uma situação praticamente de pânico social que a gente vive. É, eu acho, eu sempre digo aqui, é de vogo, a gente estabelecer um tipo de ética utilitarista, né? Parece frieza, parece, grosso modo, uma frieza, mas eu acho que é muito difícil estabelecer que as pessoas mais pobres, como eu já falei aqui várias vezes, as pessoas que trabalham um dia para comer no mesmo, se manterem em casa, que vivem em condições insalubres. A gente, primeiro, você bem disse aí a respeito do desastre, que é o rodízio implementado pelo prefeito, a gente tem que sair desse lockdown de uma teoria única para enfrentar o problema. Já há semanas de isolamentos, a gente queria que essa curva achatasse, a curva de infectados, para não exatamente causar o colapso do sistema de saúde. Esses leitos novos não apareceram, esses EPIs, esses aparelhos, esses respiradores não apareceram, quando aparecem, aparecem superfaturados, ou seja, há uma má gestão pública que é preciso se colocar em evidência. Eu acho que o uso das medidas profiláxicas, de distanciamento social, de uso de máscaras, de lavagem compulsiva das mãos, ou seja, deve ser de maneira incisiva, propagandeada pelo governo. Muita gente, Edgar, diz que o vírus está aí, muita gente, não, todo mundo, diz que o vírus está aí desde antes de fevereiro, e que ele teria um ciclo de 13, 14 semanas. É uma teoria que não é hegemônica, mas é defendida por muita gente, e que a contaminação pode estar acontecendo, inclusive, dentro das próprias casas. Eu tenho muito receio, a Paulinha falou desse estudo da Unicamp, dessas projeções, né? Porque a Imperial College errou, e errou várias vezes, e errou propondo esse isolamento mais radical de até 18 meses no mundo. Isso é impossível, porque as pessoas vão morrer de fome, vão morrer de desemprego, de miséria. A gente tem que sempre lembrar, eu acho que as pessoas estão se esquecendo desse fato determinante, que dois terços, note bem, dois terços dos infectados em Nova York foram contaminados dentro de suas respectivas casas. Tudo bem, era um número pequeno, de duas mil, feito em três ou quatro dias, mas é uma pesquisa que dá uma abrangência muito gritante em relação a essa teoria advogada pelo isolamento. Eu volto a dizer, o isolamento, no início, foi feito e foi necessário, é necessário ainda, mas até quando? Você estabeleceu um lockdown para pessoas mais pobres, mais miseráveis no futuro? É a mesma coisa de dizer, fique em casa e morra em casa. Não é por radicalismo que a gente vai conseguir vencer esse problema, é por convencimento, é por propaganda incisiva, cáustica, a respeito das medidas profiláticas, de distanciamento social e das pessoas que, se puderem, ficar em casa. Sim, só esclarecendo aqui, eu não sei se eu fui claro, eu não acho que é um desastre, porque a gente nem muito sabe qual vai ser o resultado dessas novas regras do rodízio municipal de veículos aqui na cidade de São Paulo. Edgar, mas é uma matemática proposta pelo prefeito Bruno Covas. É uma matemática muito fácil. Não, mas eu digo porque... Se as pessoas se aglomerem em pontos de transportes públicos e nos transportes públicos, você não só melhora o problema, mas piora o problema. Mas perceba, Adrílis, ele tem embutido na intenção também uma coisa que você defende, porque ao mesmo tempo que o prefeito Bruno Covas ele aumenta para dia sim, dia não, placas pares, placas ímpares, o rodízio municipal de veículos, ele também faz, ali, eu imagino que voluntariamente, um movimento no sentido de tentar fazer com que mais pessoas possam, em mais dias da semana, estarem circulando para, de alguma maneira, voltarem às suas atividades normais. Mas é complicado. Você divide em dois o número de veículos que vão estar num dia e vão estar no outro. Primeiro, é uma medida extremamente elitista, porque grande parte das pessoas das classes médias, altas e ricas têm mais de um carro. Ou seja, isso restringe o direito dos mais pobres, isso restringe o direito das pessoas de ir e vir, não para à toa, porque não tem nenhum tipo de casa de entretenimento, ou boate, ou bar fechado. As pessoas saem exclusivamente para trabalhar. E esse fato, Edgar, é muito determinante. Se as pessoas não usam os seus carros para sair, para ir, os seus trabalhos, que são essenciais, sobretudo para elas, elas vão se aglomerar em pontos de ônibus, em pontos de metrô, em pontos de trens e nos próprios transportes públicos. Isso é claro. Isso é claro que é uma medida não só não efetiva, como que vai piorar a situação. Se daqui duas semanas a gente tiver números maiores aqui na cidade de São Paulo, a responsabilidade, em grande medida, vai ser da prefeitura. Vamos lá. Vamos esperar e ver o que acontece. Eu acho que todo mundo que está à frente, governando, tem ali no fundo a boa intenção de fazer o seu melhor. Vamos conferir se isso se efetiva ou não. Tudo bem.